Olá, queridos amigos, tudo bem? Nós estamos aqui na nossa gráfica, situada aqui em Capitório, Minas Gerais. Nós estamos nos processos finais da confecção da trilogia do pastor Steve Haskell. Primeiro nós temos as páginas coloridas sendo impressas, depois o nosso duplicador fazendo o seu papel, e depois tudo é levado para o alciador, que tem adiantado bastante a nossa mão de obra. Ele alceia com uma velocidade incrível. Depois temos aí o nosso querido Leonardo, na guilhotina, e depois de ter o livro cortado ao meio, o julho então nos momentos finais de cola. E após todos esses processos, nós temos então volume 1, volume 2 e o volume 3. Quem foi o pastor Steve Haskell? O pastor Steve Haskell foi um dos principais mileritas dos dias da irmã White. Eu sei que todos vocês se recordam do movimento da Carles Santa, e justamente neste movimento foi escolhido pela delegação adventista para enviar à indiana o teólogo que fosse mais preparado e capacitado para enfrentar aquele evento de doutrina. E o pastor Steve Haskell foi eleito para esta maravilhosa missão. Durante a sua vida ele escreveu vários materiais, e eu tenho o prazer de apresentar para vocês as três principais obras do pastor Steve Haskell. O primeiro, a história do profeta Daniel. Neste livro ele faz um comentário exegético de cada versículo do livro de Daniel. E ele faz uma aplicação bem interessante a aspectos práticos do dia a dia. Então, aqueles que estão aí a trabalhar com homeschooling, os três são superindicados para servirem como livros didáticos para as crianças e os jovens, especialmente. O volume 2, A História do Vidente de Pátimos. Este é o mais grosso, este livro tem quase 400 páginas. Aqui ele faz também uma abordagem exegética do livro de Apocalipse, comentando verso por verso. E o volume 3, com o título A Cruz e Sua Sombra. Aqui ele faz uma abordagem exegética, mas agora do santuário, do terrestre e depois do santuário celestial. Nos dias de Anne White ela comentou, em certa oportunidade, este, este livro do pastor Steve Haskell, é o melhor material que temos disponível sobre o santuário. Então, irmãos, não deixem de adquirir a sua trilogia. Existem muitas pessoas que têm adquirido o nosso material e têm ficado muito satisfeitas. Não é, irmão César? De fato, os materiais do IAG têm sido um grande benefício para nós estar adquirindo esse material e também para as pessoas que estão recebendo esse material do IAG. Eu mesmo tenho adquirido esse material do IAG, esses livros, já faz cinco anos e nós temos já trabalhado em cinco municípios que não têm presença adventista e temos distribuído esses livros, O Grande Conflito, que é a grande controvérsia, né? E também O Caminho a Cristo, que é a felicidade plena. E tem sido uma bênção. Muitas pessoas têm sido alcançadas com esses livros. Com certeza, o IAG, ele nasceu num momento certo, na hora certa, esse ministério de sustento próprio, para o tempo que nós estamos vivendo. Para mim, é um privilégio ter em minhas mãos essa nova publicação, essa triologia. E para mim, todos os três são muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Mas eu me identifico mais com esse aqui, a cruz e a sua sombra, que é uma das doutrinas mais importantes da nossa igreja, que fala sobre o santuário celestial. A cada material que concluímos aqui na nossa gráfica, é a realização de um sonho. Bom, de fato, é sempre um sonho, como o Diúlio disse, ver um material desse indo para as mãos das pessoas. E se você ainda não fez o seu pedido, faça entrando em contato pelos nossos telefones aqui embaixo. Nós já temos uma lista de mais de 100 pedidos, ou 200, não me lembro mais, que está com a Quires. Então, se você já fez o seu pedido, não se desespere, que já está anotado. E, em breve, vocês vão receber um contato nosso para vermos a questão do frete e tudo mais. E talvez alguém pode estar perguntando, mas quanto vai custar essa trilogia? Bom, quanto vai custar? Apenas 105 reais. Por 105 reais, mais o valor do frete, vocês vão estar recebendo essa trilogia na casa de vocês. Outro detalhe, só para evitar cansaço. Só vamos vender a trilogia. Nós não fizemos muitas unidades. Na verdade, vai ser, no máximo, 500 unidades que vão ficar concluídas. Porque já temos outra novidade. Nós vamos, em breve, estar publicando o livro Meditações sobre a Vida de Enoque e, depois, a volume 1 da coleção Spaulde e Magênio. Então, temos muita coisa boa. Entre em contato o quanto antes para você adquirir e garantir a sua trilogia. Então, entre em contato conosco e o valor para você estar recebendo na sua residência é 105 mais o frete. Agradecemos por tudo e até o nosso próximo encontro. Agradeço a Vida de Enoque